Jornal da Tribuna O prefeito de Apucarana Júnior da FEMAC anunciou na tarde desta terça-feira que o município começa a aplicar a dose de reforço contra a covid-19 em idosos que tem 80 anos ou mais e já tomaram as duas vacinas contra a doença mais aí de seis meses. Vamos ver o anúncio do prefeito. Então hoje nós vamos anunciar o primeiro calendário da dose de reforço para um contingente grande da cidade de Apucarana. Nós estamos seguindo a nota do Ministério. Então são pessoas que tomaram a segunda dose há seis meses ou mais, tá certo? E de acordo com o nosso estoque do que chegou de vacina, nós então vamos começar com a seguinte faixa etária. Vacinação dose reforço na quarta-feira dia 22 do 9 amanhã e na quinta-feira dia 23 do 9. Todas as pessoas com 80 anos ou mais, repetindo, todas as pessoas com 80 anos ou mais, veja lá as informações. Onde que vai ser? Vai ser no Lagoão, em qual horário? Das oito e meia da manhã até as cinco da tarde. Dá uma lida comigo lá, olha. Os idosos acamados serão vacinados em casa, no domicílio. Não precisa pegar o seu papai, sua mamãe, seu vovô e sua vovó que está acamado e levar lá. Não precisa. Nós vamos lá na casa fazer a vacinação. A nossa equipe, das nossas UBSs, vai na casa fazer a vacinação, nossa equipe dos vacinadores e vacinadoras. Então, os idosos acamados serão vacinados em domicílio pelas equipes da autarquia a partir de amanhã, quarta-feira. E eles vão vacinando os acamados até a segunda-feira. Então, vão vacinar na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Tá certo? Pois bem, caso você vai vendo que está chegando perto de segunda-feira e o pessoal não foi na sua casa, nós temos ali um telefone, olha. Dúvidas e informações pelo telefone 3122-0880. 3122-0880. Importante dizer que esse telefone funciona até sexta-feira, tá bom? Todos os dias da semana até sexta-feira. O prefeito ainda durante a live aproveitou para anunciar também a segunda dose da vacina Coronavac e Pfizer para quem tem retorno marcado para quarta e quinta-feira. E o prefeito de Apucarana confirmou que na próxima terça-feira deve começar a vacinação para adolescentes sem comorbidades. Falando nesse assunto de vacinação para adolescentes, o governo do estado anunciou que o Paraná começa de fato a vacinar adolescentes que tem de 12 a 17 anos com comorbidades. A Apucarana já estava realizando essa vacinação, mas algumas cidades do Paraná ainda não. Então, o governador do Paraná autorizou e anunciou que o Paraná, então, vacina esses adolescentes. E o governador do Paraná, juntamente com o secretário de Estado da Saúde, o Beto Preto, eles confirmaram que a partir da terça-feira que vem, adolescentes de 17 anos sem comorbidades, tá? Adolescentes de 17 anos sem comorbidades serão vacinados na semana que vem, a partir de terça-feira. E o Beto Preto ainda disse que vai oficiar o Ministério da Saúde para que chegue vacinas suficientes para todos os adolescentes do Paraná, porque o Paraná quer vacinar todo esse público de 12 a 17 anos. Então, na semana que vem, começa essa vacinação para esses adolescentes, um alívio, né, pessoal, para os pais. A grande maioria dos pais realmente querem vacinar os adolescentes e agora isso vai sair do papel. Os municípios vão usar a vacina da Pfizer e os adolescentes sem comorbidades de 17 anos serão vacinados a partir do dia 28. Legenda Adriana Zanotto